ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramal Neves de Comunicação. Sofrimento na estrada, agricultores do Ramal da Cooperativa passam horas em viagem de ônibus pelos atoleiros da zona rural de Manaus. São 10 horas de viagem, a viagem começa 5 horas da manhã e termina às vezes 1 hora da tarde, às vezes meio dia. Dependendo se não atolar, se não der prego no carro, até 5 horas da tarde. Polícia Civil apreende mais de 200 quilos de drogas e a quarta apreensão só esta semana. Em 24 horas, três corpos são encontrados em diferentes pontos da capital, os três com características de execução. O governo do Amazonas finaliza mudanças no secretariado e nova composição deve aumentar a economia. Na terceira reportagem da série Sobre a Água, vamos mostrar as necessidades do uso consciente para evitar a falta. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, você vai conhecer exemplos de luta contra o preconceito e pela inclusão social. Obrigado pela audiência, já estamos no ar! Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nós começamos esta edição falando de estradas precárias, falta de manutenção e viagens intermináveis que fazem parte da vida de trabalhadores do ramal da cooperativa na zona rural de Manaus. A área tem cerca de 40 mil hectares em um projeto de assentamento da reforma agrária que se tornou o exemplo de como a vida no campo pode ser difícil. Buraco e lama na aventura do agricultor. Gente na boleia e na caçamba, sinal de carona, coisa comum no estirão da cooperativa. E essa é a parte boa do ramal, a parte ruim a gente ainda vai pegar aí na frente ainda. Ter carro aqui também significa ser solidário, né? Necessariamente, porque hoje eu ajudo, amanhã eu preciso que me ajudem. Se eu não estiver ajudando o pessoal, amanhã eu estou prestando de carona para sair para a cidade. Também tem moto na estrada de barro. Rodar no ramal molhado é tenso, nem sempre dá certo. Quando chove mesmo, acaba para andar de moto, tem que andar quase por dentro do mato. E cai muito? Cai. E ontem mesmo o menino foi ali, quando nós voltamos lá para cá, só não sai do chão, as motos é quebrada. Eu tenho um cavalo, até de cavalo é ruim, até mesmo de cavalo. O cavalo escorrega, outro dia mesmo eu caí do cavalo. Na garupa da bicicleta segue o marimari, fruta da terra que o Francisco traz de longe. Se tivesse o aifalto eu gastava máximo 10 minutos, e com a lama 40 minutos para a gente chegar até aqui. Para trazer esse pouco de produto, se você é mais produto do que isso, ninguém não consegue andar. Na feirinha dos agricultores do ramal da cooperativa tem de tudo um pouco. Dona Rita, quanto é que está o mamão, dona Rita? Isso aí está 3. E a pupunha? Está 3. Pé de moleque? 2 por 5, 1 é 3. E a farinha? 3 reais. A farinha da dona Rita leva duas semanas para ficar pronta. Faz 15 anos que a agricultora vive do que produz por aqui. Tem que sobreviver de que a gente planta. E toda semana, é sexta, sábado, domingo nós estamos aqui, ou com churro ou com sol nós estamos. Na lenha o almoço cheira longe. Todos comem do mesmo tempero. O regime é de mutirão, tem que se ajudar. Dona Lúcia, o que é que tem hoje para o almoço? Hoje nós temos uma caldeirada de tambaqui, o arrozinho que não pode faltar. Está quase pronto. Está quase pronto. No caminho de estrada precária, ônibus rodando é coisa boa. Transporte de agricultor não tem luxo, nem hora certa para chegar. São 10 horas de viagem. A viagem começa às 5 horas da manhã e termina às vezes 1 hora da tarde, às vezes meio-dia. Dependendo se não atolar, se não der prego no carro, até 5 horas da tarde. O senhor acordou que horas para pegar esse ônibus? 6 horas. Esperar ele na estrada ali. Hoje está boa a viagem, não atolou? Não atolou, mas tem muita lama, como você pode ver. Tem muita lama. Hoje os agricultores deram sorte e o ônibus não atolou. Todos os dias a rotina se repete. Para quem vai entrar no ônibus agora, a viagem está apenas começando. O senhor vai para onde? Vamos para Manaus. A viagem ainda vai demorar um pouco? Vai demorar bastante agora. Porque não tem asfalto, não tem estrada, não tem nada. Tudo cheio de buraco aí. O ramal da cooperativa é o principal do projeto de assentamento Tarumã Mirim. Ligados a ele, existem outras 40 vicinais abertas pelo INCRA. É nesta terra que o Daniel semeia um pouco de esperança. O mais fácil é plantar. Agora, acho que o aumento da produção que fica ruim por causa da dificuldade do ramal, né? As pessoas não veem, a gente tem que levar o produto até lá e fica uma dificuldade, né? Para levar o produto nosso, né? Na casa de vegetação, família dedicada no trato com alface. Couve também tem um bocado. E poderia ter mais se o acesso à propriedade não fosse tão complicado. O problema é que a máquina que foi comprada exatamente para arrumar o ramal está parada. Na verdade, sucateada, quebrada no meio do mato. E já faz tempo que está assim. A máquina é chinesa, fabricada em 2012. Foi repassada à prefeitura pelo governo federal para trabalhar na manutenção das vicinais. Rodou pouco até se acabar na ferrugem. Na unidade local de assistência técnica e extensão rural da prefeitura, também tem caminhão quebrado. A caçamba semi-nova está sem pneus. E pelo aspecto, faz tempo que foi deixada aqui. Enquanto isso, placa estampa as intenções do governo para o ramal da cooperativa. A recuperação da estrada de 36 quilômetros é medida essencial para diminuir o sofrimento de quem vive no assentamento de responsabilidade do governo federal. Enquanto burocracia emperra benefício, homem do campo mostra força para vencer todos os dias. Ainda que os dias sejam assim. Compridos. Feito estrada de barro que marca caminho que parece não ter fim. O governador José Melo concluiu nessa sexta a composição do novo secretariado. E amanhã de hoje foi de reunião na sede do governo. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Esta foi a primeira reunião deste ano com os 22 secretários do governo de José Melo. O objetivo foi traçar os planos de cada secretaria. Estabelecemos as formas de como é que cada secretaria, cada órgão vai agir em relação aos cortes de gastos públicos. Quer seja em serviço, quer seja em pessoal, em todas as nuances da sua secretaria ou do seu órgão. O governador falou também sobre o critério de escolha dos novos secretários. E especificamente do ex-superintendente da SUFRAMA, que assume a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, CEPLANCT. Esta secretaria tem três missões. Uma delas, ela vai estabelecer um planejamento em relação às políticas públicas traçadas pelo governo. Segundo, ela vai ter mecanismo de acompanhamento desse planejamento. E finalmente, mecanismo de avaliação. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Já no município, Katia Schweikart é a nova secretária de Educação. O decreto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial. A ex-titular da pasta de meio ambiente assume o lugar de Humberto Miquiles, que pediu demissão na última quinta-feira. No lugar de Katia e Tamar de Oliveira, foi nomeado o novo secretário da SEMAS. Veja a seguir. Corpo é encontrado no Tarumã, zona oeste de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas. E ainda na última reportagem da nossa série, a gente mostra que o uso consciente é a melhor maneira para evitar a falta de água. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto